Vamos lá, todo mundo gosta de um barzinho, vai tomar um mundas lá, e tal, o cara tocando violão, né Carlão, Carlão, sabe disso. Então vamos lá, né Carlão? Meu bem-querer, é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Pode afinando, hein? Meu bem-querer, tem um quê de pecado, acariciado pela emoção. Meu bem-querer, meu encanto, tô sofrendo tanto. Amor, e o que é, eu sofrer para mim? Estou jurado para morrer de amor. Agora é só vocês, hein? Recordaram, lembra? Meu bem-querer, tem um quê de pecado, acariciado pela emoção. Meu bem-querer, tem um quê de pecado, acariciado pela emoção. Meu bem-querer, tem um quê de pecado, acariciado pela emoção. Tenho atrizado pela emoção. Meu bem-querer, tem um quê de pecado, acariciado pela emoção.